Anvisa é depois aquela que sela. Realmente ele pode ser chamado de genérico. Isso é uma conquista porque antes de 99 nem anvisa a gente tinha. E genérico também foi implantado a partir de 99 no Brasil. Você no voo já deve ter ouvido o cheque de portas. Já ouviu essa frase? O que é o cheque de portas? Os comissários se trocam para que um confire no outro se ele realmente... Fechou. Fechou. Então é o double check. E por que não existe o double check na área da medicina? Por que eu tenho que confiar plenamente? Porque as consultas hoje que duram às vezes 5 minutos, menos de 10% é relacionado a medicamento. O normal é a prescrição acabar e ele ser o documento que finaliza a consulta. Leva e toma isso. Nem fala quais são as substâncias, como tomar, a influência, se é com alimento ou não. Por quê? Por quê? Se você toma algum outro medicamento, aí vem o cara biocompartimentado. Cada um cuida do seu. O cardiologista... Não, o meu negócio é coração. Você toma antidiabético, o problema é seu. Você está sendo tratado com lítio na psiquiatria, problema do psiquiatra. Mas o paciente é um só. Existe um livro de um físico chamado Fritschhoff Capra, chamado Ponto de Mutação. Tem um capítulo desse livro que eu acho que vale a pena você colocar no seu grupo da fraternidade para estudar. Esse capítulo chama o modelo biocompartimentado. Hoje a medicina se especializou tanto que nós temos ortopedistas especialistas em joelho. Aí você pergunta, e o meu ombro? Não, não. Eu só sou de joelho. Se bobear, vai falar assim, de joelho esquerdo ainda. Né? E às vezes alguns esquecem de ser médico. De ter a visão global. Que eu preciso. Eu não posso pensar apenas no joelho. Então eu estou aqui, ó, prescrevendo anti-inflamatório porque eu cuido do seu joelho. Só que a pessoa tem uma lesão renal grave. Eu preciso pensar no plano B. Quem está tomando lítio, a pressão arterial tende a baixar. Ele já está tomando o hipertensivo. Se somar os dois, a chance de queda de pressão é alta. Chance de queda. Fratura. O que aparece lá no hospital? Ai, meu vovô caiu. Caiu por quê? Ah, desequilibrou. Queda da própria altura. Colocam ainda no prontuário. Queda da própria altura. E pode ter sido por uma interação entre os medicamentos. Então o modelo biocompartimentado é essa ideia de pensar nas partes e esquecer do todo. Estamos precisando atualmente de profissionais de uma visão holística, completa. Holística e não mística. De alma e espírito. Sim, também. Completa, né? Tá. Só que não é... De certa forma, então, o farmacêutico na prática, ele vai fazer esse double check do trabalho do médico, além de dar outras... Alternativas. Outras alternativas. Educacionais. Outras opções e tal. É. Só que quando ele faz isso, ele muitas vezes vai, por exemplo, confrontar o chefe dele. Vamos supor. Essa moça que recém casou e que quer tomar ácido valproico pra dor de cabeça. Porque o chefe é o dono da farmácia que é comerciante. Isso. Aí ele fala, cara, tu tá atrapalhando minha venda. Isso. Então agora eu oriento quem? O paciente fica esperto, que tem muita farmácia, que não tá nem aí pra sua saúde. Deveria ser um estabelecimento de saúde, mas ele só quer venda. Então foge dela. Tem, né? Olha a pergunta pra você. Você tem barbeiro? Eu tenho. Você corta cabelo em qualquer lugar? Não. Não. Você só corta onde? Como é o nome? Na Carve. Aí, faz agora. Faz agora a propaganda. Carve e barbearia. Carve e barbearia. Carve e barbearia de Floripa. A pergunta é, você tem o seu farmacêutico? Ah, não tenho. Tá vendo? A gente agora coloca uma imagem cinza nesse processo. Eu não tenho uma pessoalidade. Mas eu não confio nenhum. Se fosse tu, eu teria. Uau. E se eu tivesse aqui uma farmácia na... Cara, se tu montar uma farmácia, velho. Se tu montar uma rede de farmácia, tu acaba com... E tu... Treinar os meus alunos, falar só entra na farmácia após o treinamento no farmáculo na prática. Esquece, pô. Esquece. Eu duvido se a população... Pera aí, eu vou mudar agora. Mura. Eu quero uma chancela. Farmáculo na... Não, aqui eu entro. Porque aqui eu sei que se eu for precisar realmente de medicamento, eu passei pelos crivos. Isso. Eu não ia pisar em outro lugar. E eu acho que tem muita gente que ia fazer isso. Porque, cara, tu vai num lugar... Na verdade, o que acontece hoje é simplesmente a pessoa é passiva, cara. Tu dá o negócio ali. Fermento, foi um dos maiores conflitos que eu vivi quando eu formei. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu trabalhando nos primeiros dias na farmácia. O primeiro atendimento meu foi o balconista já olhando pra mim e falando, Ei, você atrapalhou essa venda. A primeira coisa foi uma senhora querendo comprar aspirina e gincubiloba. Eu falei pra ela, não. A senhora tá comprando aqui um anti-inflamatório que é justamente pra te proteger disso. Se a senhora leva esse analgésico... E aí o cara olhou pra mim meio... Eu falei, será que eu tô no lugar certo? E ele até sabia a parada. Então vamos construir essa história diferente. Vamos mudar. O cara até manjava... Não, porque era balconista, atendente. Ele não tem a obrigação de entender os detalhes. Ele só entendeu o que, cara, tu atrapalhou. Eu não ganhei a comissão, deixei pra você vender e atrapalhou a minha venda. É uma merda. E aí outro ponto que a gente tem que tocar aqui. Qual é a formação dos atendentes? Com todo carinho. Eu sei que é a história de muitos. Ah, tenho aqui 20 anos de farmácia. Tenho 30 anos. Mas eu não posso trocar o tempo de trabalho pela noção do que acontece nos processos bioquímicos, fisiológicos e companhia. Então felizmente alguns falam... Realmente eu preciso fazer uma graduação. Eu preciso entender como é que é. Já tive experiência de atendente... Pode ser atendente de farmácia sem ter feito nada. Cara, tem atendente de farmácia que nem ensino médio tem. O cara não sabe nem o que é cloreto de sódio. Eu acho que deveria ser proibido. 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 Porque ele pode pegar uma caixa errada ali e te matar? Pode. Então falam de arma, né? Porte de arma. Mas acontece isso. Troca de medicamentos. Tem casos no Brasil. Se você procurar aí, não sei se o Gabriel pode colocar. O caso de uma menina que levou um pedaço de um medicamento na farmácia. Foi oferecido um colírio. Esse colírio foi levado pra menina. Ela colocou no nebulizador. E ao inalar, morreu. Foi no Rio Grande do Sul. Mas como assim ela levou um pedaço de remédio? É, é porque às vezes o pessoal não leva a receita. Leva a caixa. Leva a caixa. Só o nome. E foi confundido no momento da dispensação. Tipo, sei lá, cloreto de não sei o que. É, e foi o timolol. Aí, ó. Tá aí. Que bom. O Gabriel é ágil. Olha lá. Adolescente precisava de broncodilatador, mas usou colírio pra glaucoma. Medicamento foi comprado por irmã de 10 anos, enquanto mãe trabalhava. Ela inalou. E esse timolol tem efeito broncoconstritor. Ela tinha asma. Aí o que aparece na certidão de óbito dessa criança? É a parada cardia respiratória. Ok, mas e o problema? Eu culpo quem? É o responsável técnico da farmácia. Tu não acha isso nem nas estatísticas. Eu acho assim, cara, o farmacêutico que tá ali, ele tem os tentáculos, os braços que são os seus atendentes. Se eles não tiverem harmonia com o maestro da farmácia, cara, nós temos ali muita música errada. Muito compasso doido. Mas se fosse todos os atendentes farmacêuticos, seria muito caro. Certamente. É, seria caro. Mas então, aí vem os conceitos. Em muitos países, a propriedade da farmácia só pode ser para farmacêuticos. Isso mudou no Brasil na década de 50 para 60. Antigamente, só farmacêutico era dono. E aí passou uma época de que qualquer comerciante poderia ser dono de uma grande rede. E aí vem agora de cima para baixo a ideia da empurroterapia. Onde muitas vezes, eu não preciso, eu chego lá com uma infecção urinária. Foi prescrito para mim ciprofloxacino. O médico orientou corretamente, tomar 40 minutos antes das refeições. Beleza, tudo certo. Vamos dar aqui o exemplo do one check. Ok. No double check, não foi feito pelo farmacêutico. Foi um atendente. Falou aqui. Tu está tendo infecção com frequência, hein? Bora aumentar a imunidade? Com o quê? Aqui, o polivitamínico de azinco para você. Promoção. Leva dois, paga um. Vitamina de azinco. Lá dentro tem cálcio, tem magnésio. E eles se ligam ao antibiótico. Se ele toma o polivitamínico junto com o antibiótico, ao invés de ir para o vaso sanguíneo, vai para o vaso sanitário. Ele perde 40% da absorção. Nossa. Quando mistura com o suplemento. Fora o que ele já ia mijar o suplemento. Fora. Que já se perde muito. Que já se perde muito. O suplemento atrapalha a absorção desse tipo de antibiótico que eu estou te contando. Caraca. E aí, eu pago pelo convênio, sou atendido, faço exame, tenho infecção urinária. Vou tratar. Aí, ele comprou o genérico. Volta para o médico. Fala. Doutor, não estou melhorando. Aliás, minha febre piorou e eu estou vomitando com muita dor aqui, no flanco. Muita dor aqui atrás. Fala. Vou te internar que sua infecção agravou. Agora é uma pielonefrite. O que você tomou? Ela mostra a caixa. Genérico. Fala. Também. Você comprou o genérico? Olha a desgraça da informação. Um avanço que a gente deveria comemorar. O Brasil comemora 25 anos de genéricos. E a gente passa por um preconceito, desculpa a palavra, burra. Um preconceito burro em relação aos genéricos. Estados Unidos tem, Japão tem, Alemanha tem. O genérico não é produto de pobre. O que é ter um genérico? O que é um genérico? O genérico é um medicamento que contém a mesma substância ativa presente ali no medicamento de referência. Então ele passa por estudos para dizer, ei, se eu absorvi, vou botar aqui em números, 10 do de referência. O genérico pode ter absorvido 9.5 ou 10.5, mas ele está ainda dentro do valor de referência. Ele pode então ser trocado porque eu garanto que a oferta que cai na corrente sanguínea vai ser a mesma. Mas é a mesma molécula? É a mesma molécula. Mesma molécula. Sim, sem dúvida. Então eu posso ter azitromicina do melhor medicamento de referência. Ou, vamos usar aqui o exemplo que você falou muito do Rivotril. O Rivotril é a referência do Clonazepam. Mas existe o genérico Clonazepam de outros laboratórios. Quando a patente cai, qualquer indústria farmacêutica, passando pelos estudos, pode produzir esse novo medicamento. E aí ele passa por uma série de investigações, cuja Anvisa é depois aquela que sela. Depois dos estudos ele fala, realmente ele pode ser chamado de genérico. Isso é uma conquista porque antes de 99 nem Anvisa a gente tinha. E genérico também foi implantado a partir de 99 no Brasil. Então isso reduz pelo menos de 35% a 40% no custo para vários pacientes, não somente do SUS. Então isso foi um avanço. Já hoje abarca quase 50% do volume de vendas no Brasil. E a tendência é que aumente mais a partir do momento que a gente educa as pessoas para dizer fique tranquilo. Se precisa do medicamento, pode ser adquirido sim os genéricos. Às vezes uma marca de 140 reais você consegue aí por 70, por 60 reais. E sempre? Eu sou um deles. Pode tomar? Olha, eu conto no dedo às vezes quando eu compro um produto de referência. Mas ocasionalmente. Lá em casa... Quando não tem? É. Quando não tem. Genéricos normalmente são os que eu adquiro. Sempre pode tomar genérico. Sempre. Exceções. Vamos lá. Para alguns tratamentos, como hormônios da tireoide, se o paciente toma uma marca, a gente sugere que ele mantenha sempre a mesma. Não é nem porque a genérico... Se ele começou com genérico, continue. Porque a chance de variações entre os lotes pode também existir. São fármacos de uma faixa de tratamento muito curta. Sutil. Então a gente acaba sugerindo que mantenha a mesma marca. Mas são raras exceções. Esses medicamentos a nível cerebral, não que todos não sejam, né? Mas tipo para transtorno e tal também. Como o ácido valpróico? Isso. Genérico? Sem problema. Mas tipo trocar de marca e tal? Não há problema. Não há problema. Nesse não. Nesse não. Ouvi falar ao contrário já muitas vezes. Aí os que falam ao contrário, você pergunta assim, o que é um teste de bioequivalência? Pergunta para ele. O que é curva ao C? O que é tempo de meia-vida? O que é Cmax? Como é que é feito um teste de bioequivalência? Aí eles vêm com algumas falácias. Não, porque a variação pode ser de 20%. Não é. Nós temos lives com grandes farmacêuticos que trabalham nessa área de teste de bioequivalência. Como ocorre cada teste? A variação máxima está estourando entre 10%. Veja, se eu estiver tratando você por diabetes, você tem glicemia de jejum de 180. Beleza? 180. Na outra semana você mediu sua glicose, ela deu 173. Eu posso dizer assim que o tratamento está funcionando massa? De 180 para 173? Você falou, nossa, caiu. Não. Então se eu fizer a nova coleta em você, vai dar 181. 178? Sim, depende do que eu comi. Então não é ponto terapêutico, é faixa. Sim. É faixa. E assim também com o genérico. Às vezes o número não é igual. Nas eleições agora da prefeitura, se o primeiro candidato deu 39% e o segundo deu 35%, eu posso bater o martelo e dizer, o de 39 vai ganhar? Não, porque eles estão tecnicamente empatados. Não há diferença estatística. E assim também acontece com os genéricos nos ensaios. Até porque, por exemplo, eu vou aferir a minha litimia ali, né? Fazer o teste. Cara, dependendo do minuto que eu tomei, eu não tomo uma medicação assim, tipo, deu 7 horas. Ok. Então às vezes eu tenho 7 e 5, 7 e 10, às vezes 7 e meia, sabe como é que é? Às vezes eu comi antes, às vezes eu comi menos do que eu comeria. Então no outro dia eu não coletei o sangue exatamente. Vai dar diferença. Vai dar diferença. Sim. Por isso a gente sugere que seja o momento para a gente ter a ideia de citar na faixa. Então vai estar entre 0,6 e 0,9, que é o ideal para você. Ok? Em relação ao livro, deixa eu contar uma fofoca que acontece aqui no Brasil. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já esteve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groséria, velho. Dá uma olhada. E aí... E aí...